Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra explicar pra vocês como que vai funcionar essa brincadeira de hoje. Seguinte, eu combinei com o pessoal de gravar um vídeo de um site, de um aplicativo que se chama Suede. É um site muito antigo que eu brincava na minha infância pra enganar os meus amigos e tal, só que a galera daqui não conhece. E aí esse site ele funciona como? É simples. Teoricamente ele responde tudo que você pergunta. Então se eu perguntar lá pra ele, Suede, qual é a cor da minha camiseta? Ele vai falar preta. E se eu perguntar qual é a cor do meu cabelo? Ele vai falar, não sei. Mas enfim, de qualquer forma ele responde tudo. E aí eu vou assustar o pessoal, vou surpreender eles porque eu vou começar a fazer perguntas deles e o Suede vai responder. Porém, eu tô vindo aqui no começo pra explicar pra vocês que é uma brincadeira o site. Ele tem uma tática na verdade. Quando eu for digitar a pergunta, eu tenho que apertar a tecla ponto e vírgula. E aí eu digito a resposta. E aí ele coloca uma outra palavra ali, entendeu? Então por exemplo, eu tô digitando preto, mas tá escrito Suede, entendeu? E aí o próprio programa vai fazendo isso pra você. Então basicamente é isso. Eu tô explicando pra vocês porque vocês vão estar sabendo. A galera não vai estar sabendo disso. E aí vamos ver como vai ser a reação deles a hora que eles começarem a ver que o negócio realmente tá respondendo tudo certo. Então é isso aí agora. Bora lá. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Recém de vir aqui. Trazamos pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser um vídeo diferente, cara. Um vídeo diferente do que vocês estão acostumados, tá? Eu vou fazer um vídeo de um site. Exatamente. Um site que teoricamente ele consegue descobrir tudo. Ele consegue responder todas as perguntas. Todas? Todas, todas, qualquer uma. Ele responde tudo e o nome dele é Suede. Suede, enfim, não sei, tá? Mas de qualquer forma é muito da hora, tá? Aí eu testei ele aqui um pouco e tal. E eu já conheço ele há muito tempo. Muito. Muito. Tipo, coisa de, sei lá, 12 anos. Nossa. É sério, é muito antigo esse site. E aí eu brincava com os meus amigos e tal, né? E, cara, sempre foi muito doido porque realmente ele respondia tudo. E aí eu decidi chamar aqui a Carol. Oi. Ana Moscoli. Eu. E o Joãozão. Legal. Pra esse vídeo, tá? Então a gente tem aqui o site e a gente tem aqui também a caixa pra gente fazer as perguntas. E aí a gente vai fazer uma de cada e tal e a gente vai vendo se ele realmente acerta ou não. Ai, que nervosa. Sério, é tenso. Quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil likes, galera. Sério, arrebenta de like. Deixa muito, muito, muito joinha mesmo, tá? Deixa muito like. Se inscreve no canal pro canal chegar a 28 mil. Uhul. Vai. Se inscreve. Manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo que você puder. Porque realmente tá chegando e eu quero muito, muito, muito chegar. Tá, então divulga. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo sempre, todos os dias. Faça sol, faça chuva, faça tempestade de gafanhoto. Se come. Vai ter. Entendeu? Então fiquem ligadaços aí. De pedras. Vai ter todo dia. Então fica ligado, tá bom? E a última coisa é segue aqui nas redes sociais, porque lá também a gente posta bastante coisa legal, coisa que tipo, eu não posto aqui no YouTube, né? Lá nas redes é mais tipo pessoal, mais dia a dia, exato. Então segue lá pra você ficar sabendo, tá bom? Fechou? Então vamos lá. Bora. Primeira pergunta. Vamos fazer o seguinte? Vamos... Qualquer tipo de pergunta, Pedro? Qualquer tipo de pergunta. Ele sabe tudo. Exato. Uau. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntar pra ele qual é a cor da minha camiseta. Se ele souber a cor da minha camiseta já ia ficar estranho. Não, mas ia ficar estranho. Exatamente. Bem intensa. Então, vamos ver aqui. Suede. Qual... Opa. Qual a cor da minha camiseta. Preparados? Ai, não sei. Um, dois, três e... Uau. Como assim, gente? Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. E ele é muito rápido, meu Deus. Foi isso. Preto. Ele não fala... Ele só faz assim, ó. Preto. Preto. Na verdade, ele faz assim. Preto. Como ele sabe, gente? Vamos perguntar... Vamos perguntar... Se a Ana está de relógio. Não, se ele acertar isso aí é brincadeira. Ai, eu quero ver. Com medo, com medo. Vamos lá. Vamos ver. Suede. A Ana está com relógio. Meu Deus. Pedro, ele está vendo a gente, né? Não. A gente não vai perguntando. O pior é que a gente não tem o Avicam aqui, ó. É, então. Não tem o Avicam. Moço, o que é isso? Tá, agora esse negócio está ficando sério. Vamos perguntar... Vamos perguntar da Carol. Colar, será, não? Vamos ver. Vamos perguntar qual a cor do colar da Carol. Ai, meu Deus. Qual a cor do colar da Carol? É. É, é prata. É, então vamos lá. Suede. Qual a cor do colar da Carol? Opa. Tá aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Meu Deus, hein? O que é isso? Parou. Não. Não é possível isso, gente. Não é possível isso. Eu até estou mergulhando. Cara, mas é muito doido isso, gente. É muito doido. Como é que você sabe? O que mais a gente pode perguntar para ele? Não sei, tipo... Eu juro, esse site é muito doido, porque... Ah, vocês podem ver aqui, né? Pergunta se você fez a sua barba hoje. Se eu fiz a minha barba hoje? Nossa, nem eu sei isso. Uai, você fez. É, verdade. Então, vamos lá. Você fez hoje? Hã? Você fez hoje? Eu fiz hoje, sim. Vamos lá. Suede. Já cresceu. Dá até só chegar na casa. Eu fiz... Eu fiz a minha barba. Hoje. Não. Não! Não! Eu tenho um gostei errado. Tá falando... Pergunta do João, pergunta do João. O cara sabe tudo. Pergunta de quantos anos eu tenho. Quantos anos o João tem, porra? Os dados aí? Como que ele vai saber os anos? Vamos lá. Aí se souber meus dados, já era. Vamos lá. Suede. Vamos ver. Aí fala 25, 20, 01, 2001. O quê? Aí ele fala a data do negócio. Vamos lá, então. Preparado? Sim. Vamos lá, então. O que é isso? Pedro. Pedro. Você tá fazendo errado. Não sei, vai. Então vamos lá. Qual a idade? Qual a sua idade? Tá, então vamos lá. E... Ai, ai, ai. Pedro, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Vai, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A idade do João. Quantos... Opa. Tá tudo bem. Você... Tá, tá. Vamos lá. Suede. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Suede grá. Grá. O quê? A minha do coração! O que você tá fazendo? Suede grá... Desceria... Desceria... Se você... Me falasse... A idade... Do João. Ah, grá desceria. É, mas vai. Opa, nossa, tá estranho você. Um, dois, três e... Nossa, ele também escreveu errado. Ele também escreveu errado ali. Mas 19. Um, dois, três, dezenove. É, mano... Ele bugou, velho? Eu acho que ele viu o... Eu acho que ele bugou, porque eu fiquei bugado aqui. Fiquei bugado, eu acho que ele bugou. Será que ele fica igual a pessoa que tá na frente do computador? Não sei, mas a gente pode fazer uma pergunta boa aqui. Já sei. Nossa senhora, boa. A Ana está apaixonada? Vamos lá. Então, Suede. A Ana está apaixonada. Opa. Apaixonada. Eu tô com o dedo ruim. Beleza, vamos lá. Suede, Ana está apaixonada? Olha o que ele tá falando. Sinta elergias boas no ar. Três, dois, um e... Muito! É verdade isso aqui, não? É verdade, é verdade. Gente, eu tô me preocupada agora. E você falou, é? Sim, é. Eita, bexiga! Nossa, eu tenho uma boa. Que essa daí eu quero saber também. Deixa eu ver. Como que eu tô sentindo? Suede. O que que é, gente? É verdade. Eu sou da água! 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 Ai, tô nervosa! Preparado? Um, dois, três e... Ficaram. Ficaram? Seus... Ficaram. Que pouca vergonha! Vocês ficaram nas férias. Que bacaria! Vocês ficaram nas férias? Ficada? Olha isso, os dois não tem nem vergonha na cara. Ficaram, Ficaram. Nem vermelho eles ficam. Ficaram. Ai, meu pai. É bom, vamos perguntar mais coisas. Ele pode responder tudo. É... Pergunta do Pedro! Não, 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 deixa eu escrever. É verdade que o Pedro tem muitos contatinhos? É... Pergunta essa, Ficaram. Pergunta essa, eu quero ver se o Suede mentiu... Suede, agradeceria se você me falasse... Não se agradeceria, tá esquisito. Não tá gostando. Eu acho que tem alguma coisa errada. Suede, agradeceria se você me falasse se o Rezende tem muitos contatinhos. Preparados para a resposta? Vários, ele vai responder. Se ele for sincero... Ele vai fazer muitos. Suede. Vai. Suede. Vai. Eu vou dar enter. 2, 3 e... Ai, ó. Mentira. Nenhum. Nenhum. Mentiroso. Mas é falso. O cara acertou até agora. Só porque ele falou de mim e agora tá mentindo. Pelo amor de Deus, para, vai. Tem alguma coisa errada que eu agradeceria. Você tá botando código. Hã? Tá botando código. Código? Eu tô colocando código? Eu queria o quê? Hacker agora? Então tira esse agradeceria. Tira o agradeceria, é. Tá bom. Então... Fala, suede. Tá, só me fala o que vocês querem perguntar. Suede. Fala aqui, olha. Me fala. No que que eu tô pensando agora? Podemos perguntar pra Carolzinha. No que que eu tô pensando agora? Podemos perguntar pra Carol. Sobre a Carol. O que que eu tô pensando agora? Não. Eu acho que não. Eu acho que eu posso perguntar uma coisa que vai ser legal. Não, Paulo. Vamos ver. A Carol está... A Carol está... Está aqui, vamos lá. Ah, o que eu vou... Calma lá. Sorrisinho, Maru. Ah, o sorrisinho, Maru. Olha o sacanagem. Olha o sorrisinho de si. É. Ok, ok. Então vamos lá pra mais uma pergunta? Manda uma pergunta aí. Uma pergunta de mim, vai. O que que vocês querem saber? Que eu também quero saber, porque o Suede... O Suede tá bom, Paulo. Tá bom, você acertou tudo até agora. Suede. Hum, é verdade. Que o Pedro Afonso ficou com alguém nas férias. É. É, pode por essa. Manda essa brava aí. Se agradeceria. Sem agradeceria. E se ele falar, me riu de novo. Aí eu vou... Eu não sou para esse Suede. É. Então vai, vamos lá então. Suede, agradeceria. Não, tem que tirar o agradecer do meu. Ah, mas é o meu charme, velho. Eu não posso colocar o meu agradeceria. É o único jeito que eu gosto de falar com ele. É, porque dá um código com ele que ele mente sobre você. Pode tirar. Tá bom, então tá. Suede. Sem agradecer. Gostaria que você... Mudou agora, né? É, vamos ver. Que você me falasse se eu fiquei... Como se eu? Ele vai saber que é você? Como ele sabe que é você? Então tá, se o Rezende... É. Eu tô falando direto, eu tô digitando. Ele sente minhas vibrações. Mas tá, se o Rezende... Ficou com alguém em SP. Direto. Olha, ele jogou, ele se queimou, ele se queimou. Vai, enter. Cadê onde? É. Vamos lá. Um, dois, três e... Talvez. 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 Talvez é isso. Talvez. Eu não sei não. Talvez não foi bom, porque ele tem que ser objetivo. Mas ele foi muito inteligente. Sabe por quê? Porque eu posso até, tipo, ter visto alguma pessoa que falei, nossa, bonita e tal, mas não fiquei. Não, mas dessa não foi a pergunta. Talvez. Entendeu? Mas... Mas ele tem que saber. Você tem que saber. Pergunta então alguma coisa pra ele, ué. Mas ele só pergunta a nós sobre você. Se ele mente. Mas não mente. É. Aí que tá. Talvez. Sua. É verdade. Se me complicar, eu vou te complicar. Só pra virar assim. Só pra deixar. Não, eu só quero saber a verdade. Ele não voltava. Não vai. Não vai. Não é certeza em nada. Manda a pergunta que você quer, Ferinha. Vai. É verdade que você... Hum. É... Tá paquerando? Tô paquerando? Alguém que você conheceu. Que eu conheci? É. Mas como eu tô paquerando se eu não fiquei bem? Já sei, já sei. Ah, então eu sei. É verdade que você já está quase selecionado como uma nova participante do canal? Verdade. Ui, essa é braba. Essa é porra. Não, essa é porra. Essa é porra. Não quer perguntar, não? Vamos perguntar, vamos perguntar. Sem agradeceria. Sem agradeceria. Sem agradeceria, é. Sem agradeceria, tá. Esse agradeceria, eu acho que é com código. Deve ser. Então vai, vamos lá. Suede. Suede. É verdade. Que tem algumas sele... Já tem. Que já tem. Nossa, eu sou muito ruim de estar. Meu Deus. Já tem algumas selecionadas. Que é muito ruim. Para ser a nova integrante do canal. Vai. Pergunta. Três, três e... Nossa! O bicho é doido. Pior que tem. O bicho é doido. É o bichão. Esse aqui é o bichão. Tá esquisito, né? Ele sabe tudo. Perguntou. Perguntar uma coisa da Carol. Nossa! Suede. O colar preto da Carol tem qual formato? Ó, boa. Nossa. Olha o formato que é. É um dente, né? É um dente. É um dente. Vamos ver então. Dente de... É um dente de sabre pequeno. Três, dois, um e... Não, é impressionante. Aí não tá valendo. É impressionante. O cara sabe tudo. O cara realmente sabe tudo. Não. Pergunta se eu tenho uma tatuagem de leão. Você tem uma tatuagem de leão? Ok, então... Não, se estivesse no bote. Vamos lá então. Ele tá sabendo demais. Suede. A Ana... A Ana tem... É, esconde. Uma tatuagem de leão. 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 Um, dois, três e... Amiga. Esse negócio não tá legal. Eu tô ficando com medo. Eu também. Vai que ele sabe tudo da gente. Não tem webcam aqui. Tem uma boa, tem uma boa, tem uma boa. Essa aqui é boa. É... Depois a pessoa vai vigiar tudo aqui, tá? Ó, suede. É verdade que o Rezende é o cara... Mais bonito... Do mundo... Ele só respondeu a verdade até agora. É, mas vai ter marmelada aí. Vai. O cara mais bonito do mundo. É, mas vai ter marmelada aí. Brad Pitt... Ai, meu Deus. Tá. Um, dois, três e... Ah, bebê, obrigado. Esse suede tá de conforto, Pedro. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo. Eu amo você. Marmelada, Pedro. Marmelada aí. A gente pode perguntar uma outra coisa aqui, por exemplo... Sei lá. Aqui, ó. Vamos ver. Suede. Gente, gostaria de saber como você definiria o Rezende em uma palavra. Ah, sacanagem um trem desse. Ah, sério? Mas o que é isso? Você tá... É, você tá... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ô, cara. Nossa, para. Para. Foram duas, né? Não, tá estranho. Verdade. Foram duas palavras. Tá. Agora, vocês querem que eu revele o negócio? Por que que ele sabe tudo? Porque tem um... Porque tem uma câmera ali, ó. Ah, que câmera. Nada a ver. Tá zoando, cara. Ah, meu telefone. Tá zoando. É o agradecerinho, não é? Mas qual que é o sentido do agradecerinho? Porque é um código. É um código? Eu passo um código pra ele e ele fala a resposta. Não existe isso. Eu vou explicar pra vocês como que funciona. Tem um sensor. Sensor. Você tem algum negócio de... Não, eu vou explicar. Eu já sei. Eu faço a pergunta como? Eu posso falar o que eu acho? Fala. Eu acho que você escreve alguma coisa e escreve a resposta já a gente vê. Ah! Eu agradeceria o código. Eu vou explicar pra vocês. Quando eu aperto aqui, ó, o ponto e vírgula, eu posso escrever a resposta que eu quiser. Por exemplo, eu posso escrever eu amo cachorro. Aí eu pego e aperto de novo. Ah, por isso que eu não sabia. Escrever. Grande. É, aquela hora eu não sabia que eu colocava no gra. Suede gra. Não... Eu ia responder o quê? Gradeceria. Eu coloquei. Entendeu? Mas suede grande conversa. Ah, tá. Quero saber se eu gosto de cachorro. Amiga, ele lança já a resposta. A minha resposta tá aqui, Ana. E por isso que ele pergunta pra gente. Eu digitei já. É. Eu amo cachorro. Não, eu não entendi, não. Entendeu? Ai. Amiga. Vamos fazer o seguinte. Ele tem um botão aqui. Vem aqui, você. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Apertei aqui. Apertei aqui. Aham. Agora escreve qualquer coisa. Você apertou vírgula. É, agora você aperta de novo, porque você desapertou. Aperta de novo. Isso. Agora escreve qualquer coisa. Tipo o quê? Suede. É, não. Tá desativado. Agora aperta. Escreve Ana Moscou. A resposta. Aqui que tá bugando. É, só funciona comigo então. Vai, vai. Agora vai. Escreve. Vai, escreve. Olha lá. Moscou. Espaço. Moscou. Vai sair tudo errado a resposta. Nossa! Suede, grande conhecedor de todo o universo. Olha lá. A Ana se chama... Qual o nome? A Ana sabe escrever? Qual o nome da pessoa? Qual o nome da pessoa que escreveu isso? No início. Ana... A gente tá... Viu que louco? Ele não for o som. Caraca, galera. Esse aplicativo é o mais da hora. Juro, esse site é o mais da hora. Usem com os amigos de vocês que vocês vão impressionar. Vocês vão impressionar. Eu vou fazer isso com todo mundo. Cara, é muito da hora. Muito da hora. Eu vou fazer com a minha mãe hoje, de certeza. Certeza, uma alegaminha. Nossa, certeza. Então, é isso. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o aplicativo que descobre tudo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Muito like. 10 mil likes é a meta. Por favor, bate o dedo no joinha. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Não percam. Só vídeo máximo. Só vídeo top. E é isso aí. Tá bom? Lembra de seguir a gente aqui. Isso aí, vaga. Grande beijo para vocês. Valeu. Falou. E tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. E clica aqui. Espera.